O SEBRAE acredita que a inovação é um pré-requisito para o crescimento das empresas. É um pré-requisito para a competitividade, é um pré-requisito para as empresas se desenvolverem. Quanto mais produtiva, mais competitiva. Mais competitiva, mais inovadora. Então a importância de se ter uma parceria pública e privada em favor do desenvolvimento da inovação de uma região, a gente ganha em escalabilidade dos pequenos negócios. Em especial as empresas inovadoras, as startups, as empresas de bases tecnológicas, que buscam nessa integração pública e privada o aproveitamento das melhores práticas e chamadas de projetos e com certeza o desenvolvimento delas a partir dessa integração. O SEBRAE tem programas de inovação, o SEBRAE tem programas de aceleração, o SEBRAE leva mentoria, consultoria, qualificando as empresas justamente pensando nesse aparato de melhoria de processo, melhoria de gestão das empresas baseada na temática da inovação. Então, portanto, nós podemos dizer hoje que temos um ecossistema consolidado, um ecossistema em franco desenvolvimento e ampliando cada vez mais o número de startups que surgem, o número de empresas de base tecnológica que estão cada vez mais se desenvolvendo, trazendo soluções novas com uma pegada de transformação digital e isso mostra que o nosso ecossistema realmente é diferenciado dos demais ecossistemas. Então, existem competências, existem habilidades que devem ser desenvolvidas através de capacitação. Então, formar líderes, formar empreendedores é o papel primordial do SEBRAE. Legenda Adriana Zanotto